Acredite, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. Como assim? E sabe qual é o mais bizarro? Porque eu acredito mais nos outros do que em mim, isso é fato. E sempre quando eu duvido de mim, alguma coisa vem pra me dar um choque. Então, tipo assim, às vezes eu acordo num dia ruim, tipo, ai, tô me sentindo mal, minha autoestima tá horrível, tô mal. E aí eu vou na rua e uma pessoa me reconhece. Nossa, você é aquela cantora tal, cara, adoro seus vídeos, não sei o que, não sei o que. Cara, parece que é uma mensagem, tipo, olha, tá vendo? Você tá pensando nisso, mas olha aí, cara, tem gente que te reconhece na rua, que fala que gosta do teu trabalho. Então, acredite, acredite. Então, pra todas as vezes que eu desacreditar de mim, eu olhar e pensar, acredite. Que massa. E tem alguma outra que tem algum significado? Todas tem. As minhas tatuagens também, todas tem um significado. Nossa, o microfone, muito massa. Tem câmera pegando aí, né? Tem. Tem? Caramba. Cara, esse microfone, bom, nem preciso falar, né? A rosa de amor, o microfone saindo, que é o meu maior amor à música. Uma clave de fá, né? Que é mais grave, a minha voz é grave, o Acredite. Aqui é a data de nascimento da minha mãe, que é o maior significado. Que legal. Aqui é a minha data de nascimento, da minha tia, que é a irmã da minha mãe e minha madrinha. E do pai da minha mãe, meu avô. Que a gente faz, os três fazíamos, né? Meu avô faleceu. Então, fazia meu avô, a filha dele e a neta. Só não era a neta da filha. No caso, era eu, meu avô e minha tia. Fala um sonho da sua mãe que você quer realizar. Um sonho da minha mãe? Que você quer realizar. Dar um comércio pra ela, alguma coisa. Que massa. Um perfumaria, não sei, alguma coisa. Ela tem esse sonho dela. Top. E aqui o equilíbrio. Metade mente, metade coração, metade emoção, metade razão. Pra que eu consiga sempre me equilibrar. Porque muitas das vezes eu sofri a emoção. E aqui é pra representar uma fase da minha vida. Que eu tive depressão, tomei remédios. E aí fiz esse potinho de remédio. Eu nunca tinha falado dessa, hein? Primeira vez. Caramba. Eu fiz um potinho de remédio, só que esse potinho é de amor. Porque no final das contas, o maior remédio que a gente precisa é o amor na vida. Seja dos amigos, da família. E aí eu fiz isso pra representar. Porque naquele momento, o que eu mais precisava era de amor. Não só dos momentos. Você é uma pessoa desequilibradamente. Por mais que você tenha a tattoo do equilíbrio. Mas eu entendo o conceito da tattoo de que é uma pegada de você não esquecer de todas essas variáveis. Delas estarem presentes na tua vida. E eu acho muito massa você falar isso. E até de falar de que nunca falou isso. Porque, cara, o mundo tá depressivo. Sim, demais. E o mundo tá depressivo por as pessoas não se conhecerem. E por as pessoas não acreditarem em si. E por isso que você escreveu no teu punho. Porque o punho, ele é no que popularmente as pessoas se falam pulso. Mas o pulso é o que pulsa. Que é o coração. E o punho, olha que louco. O punho, ele é um momento, ele é um local onde nós conseguimos pegar a nossa frequência rapidamente do coração batendo. Então, eu sei que você já fez a tatuagem nesse lugar, mas lembra sempre disso. O dia que você acordar desacreditada e você olhar a tatuagem do acredite. Você mantém a tua mão olhando pro acredite, mas coloca o teu polegar em cima da tatuagem. Que você vai ver que tem o seu interior acreditando ainda mais. Que é o teu coração que tá pulsando. Enquanto o coração pulsa, as coisas acontecem. Ela fica em movimento. Olha que massa, tá vendo? Não tinha pensado nela. Que louco isso, né? É. Não tinha pensado nela. Obrigado.